O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Olá, corações singidos pela serpente Estamos aqui para gravar mais um episódio de nosso podcast Que é fruto do projeto Sabedoria Arcana Que visa divulgar o conhecimento arcana através de livros, cursos e esse podcast Aproveite para visitar nosso site www.sabedoriarcana.com.br E nosso Instagram, arroba Sabedoria Arcana, para acompanhar as novidades Hoje estou aqui novamente com meus companheiros de sempre, Adilio Jorge Marques Olá, meus irmãos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês de novo, para mais uma gravação E Lincoln Mansur Coelho Fala, meus irmãos, mais uma vez é um prazer estar entre vocês, mesmo que virtualmente Para gravar mais esse grande programa do nosso podcast O nosso tema de hoje, nós optamos por tratar de um tema que Apesar de ser, na nossa conversa inicial, que a gente usou o termo generalista Porque é um tema que é uma área de conhecimento, digamos assim, que faz parte de várias tradições Está imiscuído em várias ordens, mas é de grande importância Nós sabemos também que é a base de muito do conhecimento arcano e oculto que nós temos hoje em dia Nós herdamos da antiguidade e ainda assim é a base fundamental Para que qualquer estudante compreenda determinadas leis que regem o universo Não só macrocósmico, como também microcósmico Então, hoje nós falaremos sobre hermetismo E o primeiro ponto que nós pretendemos levantar aqui É entender o que é o hermetismo, ao menos em linhas gerais Para que aos poucos nós nos aprofundemos em alguns aspectos, em alguns tópicos relativos a esse assunto Então, como eu comentei alguns segundos atrás Já que o hermetismo é a base fundamental desse conhecimento arcano que nós temos hoje em dia Talvez a compreensão do conceito, o que é hermetismo Nos remeta também a uma maior compreensão E ao maior entendimento, em linhas gerais, daquilo que nós estudamos hoje em dia Mas nós não temos ainda a noção, pelo menos em grande escala, das origens Então, eu gostaria que meus dois companheiros aqui, Adílio e Lincoln Abordassem um pouquinho, tentassem explicar de forma geral o que é o hermetismo O que é esse conceito, o que é o conhecimento hermético E que a gente pode considerar como essa base universal desse conhecimento Está na mão de vocês Eu acho interessante até a gente começar pela análise da palavra hermetismo, hermético E o que isso acabou se tornando na atualidade Que algo hermético é algo fechado, vedado, lacrado Então, o hermetismo passou a ser visto com um escopo de conhecimentos Que é derivado de uma figura mitológica ou real A gente tende hoje a aceitar que seja mitológica Que é Hermes Trimegisto O Hermes, o três vezes grande E todo esse escopo de conhecimento derivado dessa figura Que supostamente escreveu vários textos, vários livros Acabou se tornando o estudo do hermetismo em si Existem vários textos O mais famoso deles é o Corpo Zermético Mas não se reduz somente ao Corpo Zermético Tem outros, como por exemplo Alguns até que estão inclusos no Evangelho de Nag Hammadi Os escritos de Nag Hammadi Como o discurso sobre a Ogdo de Enead A Prece de Ação de Graças Que era um discurso, um fragmento do discurso perfeito Escrito por Asclepio E o próprio texto chamado Asclepio Seriam também textos de origem hermética E esses eram vários textos O mais famoso é o Corpo Zermético Até mesmo pela questão do impacto que ele teve No período renascentista Com a tradução do Marcílio Fittino Que eu vou deixar para falar daqui a pouco Vou deixar o Mano Adilio falar um pouquinho aí também Tá, acho que você já resumiu aí bastante Hermetismo vem do termo, né? Do nome grego, Hermes Que a gente chama de o trismegisto O três vezes grande E que tem a influência Se a gente for contar um pouquinho Aí na tradição Porque para falar de hermetismo Talvez a gente Numa das raras vezes aqui no programa A gente esteja saindo um pouco Daquela questão táctua da história, né? A gente aqui que trabalha com a história Porque a gente está falando de algo Que provavelmente É um conjunto de saberes De uma sabedoria milenar Abstrata Mental E não, como você disse Especificamente de uma pessoa Provavelmente um colegiado De sábios Que normalmente As tradições Remontam até Antes mesmo A civilização grega Pelo menos ao Tote egípcio É muito comum você associar Em várias tradições Em várias ordens O Tote A filosofia hermética Que a gente tem Hoje em dia Tanto que Onde existia Uma cidade egípcia Associada ao deus Tote O deus do conhecimento Da palavra Da escrita Que era uma cidade Chamada Ximun Foi uma cidade A qual os gregos Depois Denominaram Hermópolis Ou seja Sempre houve uma associação De ideia Daquela antiguidade Daquela deidade antiga Tote Com o que foi aproximado Depois como Conhecimento Ligado a Hermes Sendo que o Tote Era chamado De duas vezes grande Aquele que Conhecia A mente E a língua de Deus E o que veio depois O nosso Conhecidíssimo Hermes Três vezes grande Existem várias Existem várias Peculações Para ele ser chamado Três vezes grande Provavelmente Porque é a reunião Como você disse Os conhecimentos Teosóficos Alquímicos E mágicos Da antiguidade Ou então Além da mente Da palavra de Deus Era também A lei e a sabedoria De Deus Então Surge aí A mística do número três Que a gente sabe Com as partes De várias ordens Que a gente tem Aí até hoje Agora talvez Uma questão Que a gente Uma definição Uma questão Que gostaria De colocar aqui Dentro também Do que o Uís e o Lincoln Já falaram O que a gente Vai chamar de Hermetismo Porque Se a gente Pega Pelo lado Da tradição Seja ela Esotérica Religiosa Como no caso Do Clemente De Alexandria Que lá no século Dois Da nossa era Vai falar Sobre Os vários Livros Que compõem Desde a antiguidade Desde a época Do Egito Contoriam Esse corpus Hermético Ele coloca Como quarenta e dois Livros Do Clemente De Alexandria Se a gente For pegar O lado Tradicional Só é Hermético O hermetismo É tudo aquilo Que nós Herdamos Desse passado Mágico Alquímico Teosófico Que está compreendido Nessa sabedoria Antiga Se a gente For considerar Para o outro lado Que isso aliás É até uma Antes de falar do outro lado É uma questão até Do que é a filosofia Quando a gente Quando a gente Fala Uma filosofia É um conhecimento Fechado Seja a filosofia Platônica Do Hegel Do Pulano Do Cicrano É porque É um corpus De conhecimento Que tem começo Meio e fim E que fecha Aquele cara Fecha aquele conhecimento É o que a gente Pensa do Herd Existe um pensamento Moderno Ou contemporâneo De que hermetismo É tudo aquilo Que você vai Associando A esse conhecimento Mágico Teosófico Como por exemplo Caibalion Que muita gente Acha que Esse livro Que a Pensamento E outras editoras Vendem Acha que o Caibalion É um livro Milenar Quando na verdade Foi escrito No século XIX É datado Conhecido E ligado A o que é chamado Hoje Sete leis do hermetismo Aí gera uma confusão Tudo que é moderno Também é hermético No sentido Da palavra etimológica Como a Lita colocou Ou a gente vai chamar De hermetismo A herança Da sabedoria antiga Que vem Desses caras do passado Que nem eu coloquei antes Eu particularmente Tenho uma opinião Que não é unânime Eu considero O hermetismo Aquilo que está fechado Num conceito Num corpus De conhecimento Da antiguidade Várias ordens Do século XIX Para cá Várias tradições Já dizem Incorporar O hermetismo E associam Incorporam Acrescentam A esse conhecimento Tradicional Repito O que é um conhecimento Tradicional A magia Alquimia Uma teosofia Própria Sua cosmogonia Própria Acrescentam Conhecimentos novos Coisas modernas Ou contemporâneos A esses saberes E chamam isso Também de hermetismo É uma forma de ver Eu particularmente Repito Eu fico mais Atrevado A tradição E como o Lincoln falou Eu acho que a hermética É aquilo que está associado A essa quantidade De saberes Que nós herdamos Lá da antiguidade Só fazendo um outro parênteses Esses 42 livros Que o Clemente de Alexandria Coloca E que os egípcios Estudavam E eram Estudados Dentro dos tempos Iniciáticos Na antiguidade Eles não sobreviveram E é o que gera Essa coisa dúbia De saber Até onde vai Realmente A definição De hermetismo Eu ia fazer Uma pergunta Justamente Com relação A esses 42 livros E além disso Eu queria chamar A atenção A partir da fala De vocês Em um aspecto Que é interessante Que é A gente vê A figura de Tote Do antigo egípcio Que era conhecido Como duas vezes grande E aí depois A gente vê A figura de Hermes Trimegistros Vinculado A Grécia Antiga É E por último A gente vê Também uma outra figura Que foi Christian Rosenkreutz Na Europa Já Lá para o século 14 15 Por aí E nós vemos Que foram Três grandes centros De onde Emanaram Conhecimentos Tradicionais Do Misticismo E ocultismo Ocidental A gente Até esse momento A gente não consegue Falar Do Misticismo Oriental Mas Com foco Desse conhecimento No ocidente Nós temos Esses três grandes centros Egito Grécia E posteriormente Séculos depois Milênios depois Na verdade Europa Com três figuras Que Supostamente Foram míticas Não foram Figuras singulares Um indivíduo só Que produziu Aquele corpo De conhecimento Mas sim Possivelmente Grupo De indivíduos Né Ios Gegonós Méso Íμα Ti Enggithárizen Es perios e uma outra pergunta que eu queria fazer para vocês que inclusive foi sustentada pela fala do Lincoln qual a relação entre esse corpus esse conhecimento hermético com a tradição ogdoática porque em algum momento eu sei que houve uma relação aí e eu queria que vocês desenvolvessem um pouquinho sobre isso qual é essa relação, de que forma ambos foram afetados um pelo outro eu vou dar um desvio nessa sua pergunta vamos fazer um corte aí transversal antes da gente começar até a debater esse tema também que eu acho importante eu só queria fazer um comentário que é a questão de como a recepção desse corpus hermético na Idade Média o caminho que chegou até hoje em dia nós tínhamos esse conhecimento da antividade de alguma forma ele é perdido no tempo isso logo no Renascimento e aí a gente já tem uma... a partir do ano 1000 a Europa começa a ter um interesse muito grande por esses escritos principalmente em grego que vinham do Oriente para cá principalmente entre os árabes foi o caso, por exemplo do próprio os escritos de Aristóteles que tinha a Europa meio que desconhecia durante a Idade Média e posteriormente pelo contato com os árabes eles têm uma redescoberta desses escritos aristotéricos e inclusive vai ser a maior influência por exemplo da Escolástica de Tomás de Aquino e ao mesmo tempo havia em Florença uma família de pensadores pessoas ricas eu esqueci o nome que dá agora fugiu o termo os médicos isso, mas fugiu o termo que dá para a pessoa que financiava esses artistas e tudo mais os médicos eram os mecenas mecenas até o Caio Mecenas lá da antiguidade colega dos mecenas os médicos principalmente o Cosme de Médici o velho ele financiava um estudante chamado Marcílio Fitino para traduzir os textos platônicos que ele queria uma ânsia que ele tinha era ler os textos platônicos traduzidos direto do grego para cá e naquela época tinha uma isso em 1400 e pouco estava rolando lá no Oriente a invasão e o domínio dos turcos otomanos ali em Constantinopla então tinha uma cristandade um fluxo de cristandade ortodoxa muito grande dessa região para a Europa principalmente para a Itália se refugiando a Itália e essas religiosas eles traziam consigo os textos que eles tinham textos gregos que a tradição do Oriente da Igreja Católica do Oriente ela era em grega enquanto aqui do Ocidente era latino então ao trazer esses textos eles começam a ter acesso a livros que eles até então desconheciam muitos dos livros platônicos e aí o Velho o Cosme de Médici o Velho ele financia o Marcílio para poder traduzir toda a obra platônica que ele conseguiu reunir nesse nesse fluxo de textos e aí está vindo vários textos que eles não tinham acesso na Europa vem o Corpus Hermético e ao vir o Corpus Hermético o Cosme ele fica maravilhado porque havia uma tradição já na Europa de crer que os escritos herméticos eram anteriores a Platão anteriores a toda os gregos e tudo mais então ele pede o Marcílio Fetino para poder traduzir passar na frente o trabalho traduz esse aqui que eu estou perto de morrer eu quero ler esse aqui antes do se eu tenho que escolher um vou escolher esse aqui e assim ele acelera na tradução ele consegue ler antes dele falecer o partner do Corpus Hermético eram 14 textos que ele traduz se eu não me engano se não me falha a memória e ele traduz ele lê beleza fica feliz e ele continua depois o Marcílio Fetino traduzindo as obras platônicas e neoplatônicas e houve uma discussão ele um dos discípulos dele era outro cara que é um nome importante para quem estuda essa parte do esoterismo ocidental que é o Pico della Mirandola ele era estudante do Marcílio Fetino e começa a se influenciar também para esses escritos herméticos os escritos herméticos ganham campo na Europa principalmente porque naquele mesmo período tinham criado a imprensa de Gutenberg e foi um dos livros que foram copiados pela imprensa e difundidos na Europa outros estudiosos do período começaram a crer levaram a crer que aqueles escritos na verdade eram mais recentes eram depois teriam sido ali do período posterior a Cristo e aí tem uma galera que vai continuar confiando na antiguidade dos textos e segui-los e tem outros que vão meio que relegá-lo um pouco ao segundo plano mas de uma forma ou de outra ele vai influenciar todo o esoterismo ocidental posterior ao renascimento já na antiguidade na antiguidade os escritos herméticos eles estão muito ligados a essa tradição gnóstica por essa própria porque o escrito se a gente lê o corpus hermético ele está ali na verdade relatando um contato dessa figura que seria o Hermes de Megisto mítica ou não com o Nous o que era o Nous o Nous para esse caso era uma espécie de divindade absoluta que é a mesma concepção daquele Deus intocável daquele Deus que está além desse mundo criado pelo demiúrgo na criação divina que é impossível de se alcançar a não ser pela gnose então por isso que tem essa relação na antiguidade muito forte com a gnose posteriormente isso vai ser reforçado aí já após renascimento com o reviver desse conhecimento até mesmo pela via alquimia porque no livro está discutindo conceitos que são caros também a alquimia como a questão do divino do cosmos mente natureza astrologia e como você transcender essa realidade que era também de uma forma ou de outra como a gente já discutiu lá nos primeiros programas o conceito da alquimia passo a bola agora para o Adilio para poder falar um bocadinho que eu já falei demais para o meu tamanho segue aí mano Adilio ele já explicou aí a parada toda o Adilio nasce justamente em Hermópolis que tem aquela associação com o Tote que por acaso eu mencionei antes e é um relato que foi subindo esse posterior mas com a relação da criação do mundo e que tem fragmentos em alguns textos como os textos das pirâmides e outros que são estudados aí pelos egiptólogos para se conhecer no passado e obviamente o Obdoade está ligado ao número 8 trata-se de um termo grego mas vai se tratar de quatro divindades masculinas e quatro femininas nessa criação do mundo agora o Lincoln tratou dessa questão porque isso o que você perguntou tem a ver por mais que ele tenha achado que era só um parente mas não é mas tem tudo a ver com o que ele está falando aí do renascimento quando o Fittino traz o conhecimento europeu traz o mundo ocidental a tradução do Poemendris ou Poemander que quer dizer guia dos homens o pastor dos homens depende da tradição e são justamente esses caras aí que ele menciona com o Poemendris os discípulos dele que dão início a alguns movimentos que a gente até já trabalhou em outros programas como você falou aí do movimento que se junta também vindo do Oriente o movimento que a gente vai chamar depois de Rosa Cruciana e mesmo a maçonaria a maçonaria operativa mesmo na Itália porque uma das coisas que o Fittino escreve em seus estudos e dentro desses textos neoplatônicos que ele traduz ele vai ele vai fazer um fechamento já que aqueles 42 livros se perderam que o Clemente de Alexandria fala mas o que a gente tem ele vai traduzir aí para os Médicos o Pimander o Pimander ele vai trazer também o Asclepius o Aureus que são alguns dos comentários sobre o que é esse Hermetismo Antigo mas ao reunir uma escola neoplatônica no século XV na época dos Médicos e bancado com toda disponibilidade com grana com tempo revivendo o neoplatonismo ele de uma certa maneira ele realimenta faz uma retroalimentação também de linhagens gnósticas ali principalmente em Florença mas que se conectam com vários outros pontos ali da Europa do Sul da França por exemplo Portugal nós somos herdeiros quando a gente já fez esses programas lá falando de maçonaria de nocismo nós somos herdeiros o que começa a se organizar nessa época então em relação a maçonaria por exemplo ele percebe que as corporações de construtores da época por exemplo aqueles que vão construir o domo Delfiore ali na os maiores os maiores domos em termos de igrejas góticas que existem na Europa até hoje Maria Delfiore é a Maria da Flor essa flor é um símbolo que é usado foi usado inclusive depois na Revolução Francesa que é o hírio que é usado pela monarquia francesa desde lá de trás do início da Idade Média desde o século V depois é usado também até pelo pelo Caliosto pelo Samartan então a gente vê que existe uma linha iniciática que vem passando lá de trás e que chega no século XV ali na Cotina todo esse mundo aí que o esse quadro que o Lincoln descreveu que é muito importante até porque você falou no início Luiz para o surgimento do mito principalmente na Alemanha dos manifestos Fasacruz já no século XVII e depois no século XVIII com o apoio do iluminismo e etc o surgimento de outros movimentos mais conhecidos também tão famosos quanto na verdade como por exemplo a maçonaria só essa observação que eu queria deixar e só para agora assim responder a pergunta do Luiz sobre a questão da Ogdode o Ogdode não sei como é a pronúncia é correta na verdade é o que acontece porque tem um livro dos Evangelhos Apócrifos que é chamado de Discurso sobre o Oitavo e o Nono que é um dos textos herméticos que estão entre lá aqueles livros que compõem a Biblioteca de Nag Hammadi e esse texto o que é esse discurso sobre o Oitavo e o Nono o que é o Oitavo que é o Nono naquela época eles não tinham eles tinham noção da Terra como centro do Universo de que tinha aqueles discos aquelas esferas planetárias que giravam em torno da Terra por assim dizer é claro a gente está falando no período antes de Cristo contemporâneo a Cristo que não tinha tanto conhecimento científico assim e por isso que eles achavam que a Terra era o centro do Universo hoje em dia com todo o conhecimento tecnológico que a gente tem ainda tem gente que crê nisso ele não pode discutir a visão deles lá na época antes de Cristo e nessas esferas eles na verdade eles acreditavam que haviam sete esferas que giravam em torno da Terra o Oitavo e o Nono são a Oitava e a Nona Esfera além daquilo que era conhecido pelo homem que só é possível ser alcançado através da Gnose e o texto esse texto esse discurso sobre o Oitavo e o Nono teria sido um texto utilizado por uma espécie de conventículo uma junta de pessoas que estudavam esses textos herméticos lá na Antiguidade e ele é escrito de uma forma de diálogo onde o próprio Hermes Trimegisto está ensinando ao discípulo como alcançar como ascender esses reinos e ao alcançar esses reinos a pessoa teria sido adquirida nessa iluminação espiritual pois ela já transcendeu todas as sete esferas para alcançar a Oitava e a Última posterior ao Nono que é onde ele alcançaria aquele êxtase verdadeiro ou que em outras tradições religiosas poderíamos dizer como a questão do Nirvana por exemplo a ideia básica é a mesma e essa chegaria no limite das esferas onde uma pessoa humana poderia alcançar porque a Décima esfera ela não poderia ser alcançada porque é a esfera onde Deus habita e aí já é limitada a gente tem essa limitação para alcançá-la a gente chegaria à Oitava e à Nona esfera somente então esse discurso que você está falando é o primeiro tratado que o Pitino traduz que é o Poimandris é justamente ali que o Hermes está ensinando a ideia é o mesmo esquema do Poimandris o Poimandris ele segue essa mesma estrutura exatamente por isso que são considerados todos os textos herméticos porque todos têm essa mesma estrutura mas aí esse é um texto que está composto na biblioteca de Nag Hammadi era um dos que compunha ao corpus hermético só que o que o Pitino tinha acesso acho que ele não chega a ter acesso a esse discurso provavelmente dito não tenho certeza mas o gnóstico é provável que não mas o discurso do Poimandris é exatamente esse quando o cara chega no oitavo plano isso o conhecimento é o mesmo basicamente é isso que eu estou querendo dizer exatamente no discurso do Hermes é interessante que se a gente for traçar um paralelo com astrologia por exemplo astrologia e o trabalho de Jung por exemplo e também o texto existente no Bhagavad Gita a gente poderia colocar essas sete esferas como sete planetas conhecidos na antiguidade e as outras duas esferas sendo a décima também as outras três esferas como os planetas que só vieram a ser a ser descobertos posteriormente séculos depois milênios na verdade que são Metuno Urano e Plutão que são considerados planetas transpessoais eles estão além da influência ao único indivíduo que seriam influenciadores grandes influenciadores do inconsciente coletivo do movimento da coletividade do movimento da humanidade e aí quando a gente vê por exemplo um discurso de Krishna lá no Bhagavad Gita com Arjuna onde ele fala que o ser humano ele só vai realmente ascender aos planos superiores alcançar a iluminação quando ele perceber que ele é a parte de um todo quando ele ultrapassar essas sete esferas e alcançar essas esferas superiores representadas pelos planetas transpessoais aí a gente começa a perceber que um conhecimento que estava lá no oriente lá na Índia tem a sua analogia ali aqui na Europa que vai despertar um conhecimento muito similar a partir do hermetismo lá no Egito e na Grécia antigas e na Europa posteriormente na Europa medieval isso é muito importante essa analogia eu só gostaria de chamar a atenção nessa analogia e vocês comentaram do Corpus Hermético comentaram também do Caibalion mas um outro texto que é muito tradicional e muito considerado inclusive tem músicas sobre é a Tábua de Esmeralda e eu gostaria que a gente comentasse um pouquinho sobre a Tábua de Esmeralda porque ela levanta alguns tópicos muito interessantes que inclusive vão posteriormente ser desenvolvidos nas ordens que surgem no século XVII XVIII, XIX através também de grandes autores como Eliphas Levi e também me remete ao título de Hermes três vezes grande três vezes grande da maneira que ele começa o texto da Tábua de Esmeralda que é é verdade certo e muito verdadeiro Hermes Trismegisto escreveu com uma ponta de diamante em uma lâmina de esmeralda o que está embaixo é como o que está no alto o que está no alto é como o que está embaixo eu gostaria que vocês desenvolvessem um pouco mais para a gente falar um pouco para a gente explicar entender um pouco mais como esse texto pequeno que são 15 versos influenciou tanto o conhecimento místico e hermético dos séculos posteriores porque ele vai ali ele fala sobre microcosmo macrocosmo fala sobre conceitos alquímicos já naquela época ela traz quando que a gente só vai ouvir falar realmente de alquimia aqui no ocidente na época medieval então eu acho que é uma acho não foi um grande influenciador de tudo aquilo que nós temos hoje em dia de conhecimento arcano a tábua da esmeralda é um texto basilar inclusive é acreditado a ela a a origem da influência na origem da alquimia porque ela vem com uma série de axiomas que que diriam como é que funcionaria esse esse universo e tudo mais dentro da concepção hermetista ele foi encontrado alguns textos principalmente de tradição árabe por volta de 650 depois de Cristo 800 aí posteriormente ao século 12 e por fim na Europa já na a partir de 1140 é e esse de 1140 essa versão de 1140 ela já foi traduzida pelo latim por um por um estudioso da época chamado João de Sevilha é e ali são 15 axiomas no qual descreve todo esse funcionamento do universo a partir da visão hermética eu vou deixar o Mano Adil falar um pouco mais sobre não assim a explicação você já deu o que acontece com a tábua de esmeralda são pequenos antigamente se faziam se criavam pequenos textos existe a modalidade de diálogos por exemplo que é uma modalidade platônica que obviamente o neoplatonismo copiou que a gente já falou aí no século 15 existem resumos ou pequenos como a gente fala por exemplo nos yoga sutras são sutras pequenos textos ou pequenas frases pequenas ideias que sintetizam um grande conhecimento a tábua de esmeralda como o irmão Luiz falou é exatamente isso são 15 versos 15 frases que se originam no pensamento hermético antigo e que vão dar origem aquilo que a gente conhece depois como a transformação da matéria ou o uso da natureza como forma do homem manipular e interagir com a natureza em si que é o surgimento da alquimia qual é a grande importância disso aí você ter um texto que sinteticamente passa um grande conhecimento para iniciados a partir do momento que você começa a escrever aquilo que antigamente não se escrevia só se decorava inclusive os textos como por exemplo os textos indústricos você mencionou aí ou na verdade dos médicos nem se usa a homologia indústria na verdade eles passam a ser escritos quando teoricamente a humanidade não tem mais condições de guardar o conhecimento que era passado pelos iniciados então a Tava Esmeralda vem trazer um grande conhecimento quando justamente você tem passa a ter a obrigação de ter que escrever as coisas esse é o primeiro detalhe e qual é a importância que tem em relação a alquimia porque a alquimia é uma ciência gigantesca que vai estar ligada ao surgimento do pensamento científico assim como provavelmente isso na Europa provavelmente os textos herméticos também inclusive esse nós mencionamos que se vocês forem existem estudos sobre isso sobre o pensamento do Isaac Newton por exemplo e outros que posteriormente no século XVII com o nascimento da ciência moderna nitidamente foram influenciados por esses textos herméticos sintéticos sincréticos como a Tava de Esmeralda e como os textos herméticos então um exemplo um exemplo é a questão da gravidade a ação à distância a ação à distância é nitidamente algo que está descrito lá no hermetismo como a ação divina sem que você perceba não é algo que você veja é algo abstrato mas que você percebe em toda a criação se você olha os textos que foram mencionados aqui do hermetismo inclusive esse da Tava de Esmeralda quando a gente fala da influência sobre um objeto um objeto sem a influência a primeira lei de Newton e que sofre uma influência e muda o seu estado de ser é a segunda lei de Newton nitidamente você percebe que os caras que estão fazendo começando a pensar ciência e saindo do antigo pensamento mágico alquímico que vem pela Tava de Esmeralda e estão criando a moderna ciência eles estudam esses textos não à toa em 1660 nasce a Royal Society justamente justamente nesse período em que está havendo essa transição desses textos dentre eles não só os textos já citados aqui o Poinandos o Masclepes etc mas inclusive a Tava de Esmeralda só que agora com uma visão pelo método científico pós Francis Bacon pós Descartes com a influência toda que Isaac Newton teve na Inglaterra já com uma outra visão e que vai transformar a partir desses textos que hoje são colocados meio que à margem o pessoal acha que não tem importância nenhuma mas tem como surgimento da ciência moderna e tudo que a gente conhece hoje inclusive dentro da astronomia uma nova visão da química pela alquimia e da astronomia pela astrologia Agora você levantou esse ponto em que a Tava de Esmeralda inclusive dá origem a muito do conhecimento científico que a gente começa a desenvolver no final da época medieval eu eu gostaria de levantar também o ponto do Caibalion já que você também citou anteriormente essa obra Monadil porque o Caibalion ele tem aquelas sete leis herméticas sete princípios herméticos e eu acho que alguns desses princípios também influenciaram bastante o conhecimento científico a origem do conhecimento científico e de que forma a gente poderia traçar um paralelo desses sete princípios com o que foi desenvolvido posteriormente porque obviamente não é um livro muito antigo o Caibalion foi escrito por um grupo de iniciados mas não tem a mesma antiguidade que a Tábua de Esmeralda aparentemente mas de alguma forma também teve sua influência e como a gente consegue perceber essa influência de que forma isso até hoje também é considerado como esses princípios tá esses princípios são considerados como ponto de partida para a compreensão do universo ao nosso redor olha o Caibalion é bem recente tanto que foi publicado em 1908 por aí essas ideias apesar de ter a princípio provavelmente ter sido escrito no final do século XIX não mencionei antes talvez se isso não foi no início do século XX mesmo eu acho que na verdade é o contrário eu acho que o Caibalion é uma síntese esotérica dos princípios científicos já muito bem estabelecidos do século XIX por exemplo são sete princípios que você falou ali tem o princípio do mentalismo tem da correspondência da vibração da polaridade do ritmo de causa e efeito que é a terceira lei de Newton é algo lá do século XVII bem anterior e o princípio de gênero tudo isso aqui são princípios que vem da ciência por exemplo o princípio de vibração nada está parado tudo se movimenta é algo que trata do estudo básico da física do princípio de energia da conservação da energia de frequência de comprimento de onda e etc princípio da polaridade acho que já discutiam isso isso pois é você tem lá Heráclito e Parmênides discutindo por exemplo se as coisas eram permanentes ou impermanentes por exemplo tudo movimenta ou não Heráclito com o movimento de tudo e o Parmênides com a impermanência o princípio da polaridade também está lá no Carvalho tudo é duplo também isso é antigo lá é pré-socrático e a eletricidade e o eletromagnetismo já estavam muito bem estabelecidos quando o Carvalho foi escrito às vezes da eletrodinâmica do eletromagnetismo do Maxwell por exemplo a questão de que você não tem um monopolo magnético tudo tem dois polos já positivo e negativo não só na eletricidade mas no magnetismo e daí quando juntos os dois dá o eletromagnetismo isso tudo já estava bem estabelecido e até mesmo até a Primeira Guerra Mundial estourar ou até na verdade um pouco antes principalmente até 1905 quando o Einstein propôs a teoria da relatividade restrita achava-se que não tinha mais nada a ser descoberto na ciência achava-se que a física estava fechada com os princípios do Newton do eletromagnetismo com tudo que já havia sido descoberto na eletricidade com o conhecimento que já se herdava de inclusive se a gente for pegar o princípio de gênero tudo que o Darwin também já tinha feito e tal então eu acho que é o contrário Luiz eu acho que o Caio Bayon é uma forma de se trazer para o esoterismo do início do século XX lá no início vizinho do século XX o que a ciência já tinha bebido da fonte do esoterismo lá atrás então ou se fosse a inversão da inversão então eu acho que é uma forma de você trazer para uma linguagem popular aquilo que a ciência já dizia e que você podia comprovar dentro do esoterismo não sei se eu consegui me fazer claro o Caio Bayon ele trata como se ele tivesse sido uma digamos assim um ponto final um ponto final um ponto de uma linha de iniciados que se perderia no passado transmitidos gerações por gerações não de forma escrita mas de forma oral de mestre discípulo e que essa tradição que veria lá na esteira dos tempos eles agora em 1908 1910 eles estão agora escrevendo isso botando em escrito e publicando até a palavra Caio Bayon vem de cabala e aion no caso a junção das duas palavras e por isso até o próprio título ele está também tentando ligar a essa tradição filosófica mística religiosa ocultista por assim dizer da antiguidade até os dias de hoje mas eu também entendo a crer que é uma compilação recente claro é baseada naqueles escritos herméticos como por exemplo a etapa da esmeralda boa parte do que eles sintetizam de outra forma aqueles conhecimentos que até então havia já de uma forma ou de outra já descritos em outras palavras nos textos herméticos eles só reorganizam isso e claro com uma grande influência dessa ciência nascente bem estabelecida já do início do século XX foi bom vocês terem pontuado esse aspecto porque eu vejo que muitos dos estudantes que querem se aprofundar um pouco nessa área do misticismo em geral e que vão tentar pesquisar um pouco sobre o hermetismo tomam na verdade o Caibalion como uma obra original do hermetismo enquanto que na verdade ela foi um produto bem posterior desse conhecimento hermético aliado com o conhecimento científico da época traçando um paralelo e trazendo um pouco para o esoterismo porque inclusive o Caibalion foi utilizado como base para o movimento do novo pensamento até onde eu me recordo e esse movimento do novo pensamento era um movimento esotérico naquele momento do novo pensamento E como a gente tem vocês citaram bastante essa questão da agnose então eu gostaria de entender essa analogia que existe entre o hermetismo e a agnose e se houve alguma relação entre ambas escolas digamos assim na origem ou se uma influenciou a origem da outra ou se ambas existiam concomitantemente e posteriormente vieram a se encontrar em algum momento da história o que vocês tem a dizer sobre isso? Bem então já na antiguidade já havia uma relação com a nós tanto que os textos de Nag Hammadi que são os textos gnósticos alguns evangélios que foram descobertos lá naquela região de Nag Hammadi a gente discutiu isso já até no programa de Gnose haviam textos ali junto naquela biblioteca alguns textos que eram de textos herméticos como o próprio discurso sobre o oitavo e o nono a prece de ação de graças ela era influenciada por esse pensamento hermético e também o asclépio ou um outro texto que tinha também chamado discurso perfeito todos eles já tinham uma relação com o pensamento gnóstico a estrutura do pensamento hermético ela remete sempre a esse transcender da realidade aparente que é um tema caro a Gnose então desde a antiguidade já tem uma relação entre esses dois grandes temas claro que isso vai sofrer uma maior influência posterior também porque à medida que vai sendo conhecido o que é o hermetismo e o que é o gnosticismo vai ficando cada vez mais clara essa relação dos dois por exemplo um dos que sofreu a influência do hermetismo foi o Guiordano Bruno o Guiordano Bruno se a gente for estudar como ele teve aquela visão do universo e que ele começa a observar por exemplo que não era a terra o centro do universo e o sol tudo aquilo o que ele fez foi basicamente uma uma transcendência nesse sentido gnóstico da coisa você sair dessa realidade aparente e observar as coisas a partir de um outro plano de um plano superior divino por assim dizer ou até mesmo universal e com isso ele consegue nesse afastar ver a realidade dos planetas a interação do cosmos de uma forma diferente que até então era posta e dita como única possível então nada mais é do que uma uma estrutura do pensamento gnóstico se a gente por assim dizer o Guiordano Bruno ele está ligado a essa gnose de alguma forma da mesma forma que a estrutura dos textos todos os textos herméticos da tradição hermética ela tem essa mesma estrutura essa mesma visão de mundo então a relação é antiga mesmo existem vários indícios disso que o o Guiordano comentou aí então por exemplo lá no o Guiordano o Guiordano o Guiordano como queira quando ele diz que vai se tratar das redes cósmicas existe todo um discurso sobre esses planos eu acho que é muito importante isso que o Guiordano eu acho que é uma das grandes contribuições que o hermitismo dá não só para a ciência que nasce naquela época mais à frente mas para esses grandes visionários é ver as coisas por um outro prisma e não fosse o prisma da religião estabelecida naquele momento isso é uma quebra de paradigma não é todo que o Renascimento faz esse meio de campo entre a Idade Média e a Idade Moderna quando vai surgir justamente o predomínio da ciência se abandonar tudo aquilo que uma a igreja que era o centro do mundo falava então por exemplo no Poemandras quando ele diz que a mente é o pai e o óculos é o filho existe uma amarração muito clara ali com o evangelho de São João ele começa falando do óculos lá o São João isso é uma influência a gente sabe que esse é um evangelho que é estudado à parte justamente de um personagem que também é considerado como um poder engiado exatamente como Tote assim como Hermes muitos consideram João não um personagem mas um sábio que tinha vários discípulos e eles teriam escrito a partir dos ensinamentos das visões não só o evangelho como o apocalipse é uma teoria então ali a gente já vê a questão do Logos por exemplo uma amarração muito antiga existe também no Sermão da Montanha uma outra chave pouco debatida chama a atenção que é quando ele fala sobre aí eu vou retomar aquela questão lá do símbolo do lírio olhar os lírios do campo que até é usado em poesia nome de novela etc quando Mateus e Lucas se não falha a memória aparece no Sermão da Montanha a menção ao lírio e isso é retomado hermeticamente por esses caras que vão manter como por exemplo no século XV aquelas escolas de sabedoria da época do Marcílio Pitino etc de novo o símbolo do lírio que é o símbolo do sagrado daquele que está investido de uma sabedoria tradicional tudo isso que a gente já falou até agora que vem desde a antiguidade e o lírio é adotado também de uma maneira subrosa subrepetícia como um símbolo do iniciado então eu queria só trazer essa questão aleatona tanto que existia um parece que alguns desses iniciados como Caliostra por exemplo andavam estrangeirando irmã eles andavam com um cordão ou um anel com três letras que alguns gostam de se apropriar dessas letras quando na verdade elas são muito mais antigas que a época da Revolução Francesa ou quem dera até atual que é LPD Lírio 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 Pédibus destrui destrua-se o pé do Lírio ou se destrua-se ou talque-se aos pés a flor de lis esse símbolo ou essas três letras são muito mais antigas do que se supõe algumas tradições modernas porque é justamente a remissão de novo a um símbolo usado pelos iniciados que é o Lírio tanto que Gabriel quando aparece a Maria ele aparece o Lírio então eu acho que existem várias chaves vários pontos de conexão interessantes entre o Novo Testamento e até mesmo o Velho Testamento você falou o Limpon falou da questão da Kabbalah que o Caibalion vai retomar vai retomar porque existem várias passagens do Antigo Testamento e são passagens muito similares ao Poemandos por exemplo que é o primeiro tratado hermético que a gente está falando que o Pitino traduziu lá no sacrifício são idênticos então óbvio que esse tratado bebeu do Velho Testamento e obviamente há uma conexão entre esse hermetismo o gnosticismo neoplatônico que a gente vê na São Paulo a partir do primeiro século da nossa era e o cristianismo isso aí é só a gente buscar que a gente fala chai chai então a gente consegue ver que existe uma além da existência em paralelo tanto da gnose quanto do hermetismo houve uma mútua influência bem grande isso é um ponto importante e como acredito que muitos dos nossos ouvintes possam ter seu seu interesse desperto depois nesse nosso podcast eu acho que como último tópico a gente pode elencar aqui alguma das escolas que a gente conhece atualmente assim não só atualmente mas vamos colocar aí desde o início do século 20 que atuem essencialmente de forma baseada hermetismo porque uma delas que a gente pode citar apesar de não existir mais da maneira que existia naquele dado momento apesar de terem vertentes hoje em dia é a Golden Dawn mas eu acho que seria interessante a gente elencar algumas que ainda trabalham hoje em dia que tenham em suas fundações o conhecimento hermético para quem tem interesse em procurar em estudar se aprofundar e de repente trilhar esse caminho que é um caminho tão tão interessante o que que vocês podem dizer aí sobre algumas dessas ordens eu acho que várias ordens desculpa eu acabei falando acho que tudo eu ia falar isso acho que assim todas as ordens do século 19 para cá bebem dessa fonte algumas muito marcadamente acho que a Mork bebe essa fonte acho que os construtores do Aditon do Paul Foster Case bebe disso todos os tipos de Godendal que existe por aí são exemplos a própria maçonaria tem muito em seus vários graus de hermetismo sem sobra de hermetismo tá ali tá ali a pessoa tem que olhar direitinho pra poder ver mas tá ali tá ali isso aí eu acho que isso é uma coisa que a gente pode definir aqui também pra esclarecer um pouco mais ordens que tem o hermetismo incutido ali nos seus ensinamentos nos seus trabalhos mas não está de forma clara então o iniciado tem que cavar um pouco mais pra encontrar e aquelas que são marcadamente herméticas e que deixam de forma clara e transparente esses ensinamentos pros seus estudantes acho que isso ajudaria um pouquinho mais a Rosa Cruz é uma que tá assim tá bem descarado qual Rosa Cruz? aí é que tá qual Rosa Cruz? a morte a morte a Lectório isso a Lectório o Rosa Cruciano boa a Lectório ela tá muito tanto que o próprio Reichenborn esqueci o nome Reichenborn isso ele tem vários livros isso você que tá dentro do país dele inclusive inclusive eu passei a tarde hoje na cidade onde o Lectório Rosa Cruciano foi fundado que é Harlem aqui do lado então você tá melhor do que a gente até pra falar ela ela é descarada os livros deles assim tanto tanto a influência gnóstica e hermética é disparado e isso acho que até mesmo ou a parte assim da Holanda tem até aquela aquela museu que que fala sobre essas questões da tradição da terra ocidental é o Embassy of Free Mind então eles tem até uma hashtag lá no Instagram que é só pra mostrar fotos the signs of hermes os sinais de hermes sim eles botam vários retratos colocando assim imagem de hermes em construções e tudo mais então nesse aí a gente já já vê que é de cara qualquer coisa que leva uma leitura do Levy também descaradamente isso aí também só te cortar já que você está falando eu só cortava você rapidinho que como o Lincoln citou aí a questão do Instagram e da Embassy of Free Mind tem uma outra conta no Instagram também que é interessante chamada Amsterdã Hermética que é da Universidade de Amsterdã que tem um mestrado voltado pra estudos de estudos herméticos é interessante tem muita coisa legal lá se eu não me engano até o Hanegraaf que é um dos maiores estudiosos do tema e ele é ligado a essa universidade ele tem um livro chamado Esoterismo acho que é dele mesmo não Esoterismo é do Antônio Febre o Hanegraaf tem outros textos tem vários livros sobre essa temática ele é referência é referência é mundial é referência isso então assim vale a pena são dois e se eu não me engano esse Amsterdã Hermética eles de vez em quando eles botam vários livros assim de indicação do perfil deles que são fantásticos e como você citou a Lectórium também no site da Lectórium se eu não me engano todos os livros dele ou quase todos são gratuitos para baixar em PDF quase todos quase todos e a maioria está em português é eu tenho eles no Kindle eu gosto muito até por sinal ele tem Agnoses Egípcia Agnoses Chinesa Agnoses tem vários tem uma série boa um que está mais velado mas mesmo assim se a pessoa botar o óculos do hermetismo consegue ver é na maçonaria dependendo do assim claro depende muito do grau também mas você consegue ver elementos em alguns graus mas claro outros nem tanto mas você consegue ver isso em alguns ritos também mais outros menos mas também consegue ver quase todos que estão baseados em 33 graus tem uma influência hermética assim como eu não vejo nenhuma Rosa Cruz moderna que não tenha influência hermética não me ocorre nenhuma nem a a Frá mesmo a Fraterra da Rosa Cruz San Antico pelo que eu sei tem a do Maxi Handel tem eu diria que é mais fácil a gente falar os que não tem que seriam os que estão ligados a algumas linhagens de tradição mais orientais por exemplo aí não tem tanto essa essa relação como por exemplo a questão do taoísmo aí a gente pode ver aproximações de pensamento e de conceitos mas mas não de forma direta não de forma direta vamos apresentar o ismo o próprio a yoga do a cria yoga né do yoga nanda yoga nanda self realization que o sinal é excelente também budismo e outras coisas a gente tem assim a estrutura do pensamento é a mesma com palavras diferentes mas não tem relação direta assim de dizer ah não isso aqui é influenciado por causa do hermetismo não mas indiretamente eu incluiria aqui voltando para o lado de quem é influenciado o martinismo que a gente já fez até um programa a respeito verdade a teosofia o martinismo todas as tradições que são eminentemente místicas elas que são menos ocultistas aí usando um pouco uma definição que algum como a John Fortuny alguns outros usam né de ser um pouco mais prática ou um pouco mais mental aí lembra até o que diz o Caidalho todas essas tradições que normalmente são se autodenominam místicas ocidentais elas ao meu ver não me ocorre assim a princípio nenhuma que não beba de maneira direta do do hermetismo seja ele visto por uma roupagem moderna né com configurações e inclusões que eu falei lá no início minha primeira fala né o Caibailon é uma introdução moderna a uma tradição antiga chamada hermetismo é assim que eu vejo é então tudo que se e não se diz ocultista operativa diretamente né na grande maioria mesmo algumas operativas como a alquimia operativa também bebe né como a questão de entender a vibração e etc né a polaridade das coisas é muito difícil você encontrar aqui no ocidente como o Inco falou uma coisa que não tenha uma marca é hermetismo é tem uma outra também que eu acho que nem é tão conhecida assim mas teve sua origem acho que mais ou menos no final do século XIX que é Auron Solis também que eles falam da tradição obdoática que eles trabalham com essa linha e tal e tem os trabalhos a tradição grega né isso a tradição grega tradição grega são poucas ordens que inclusive resgatam isso diretamente de forma clara e se e se a pessoa tem assim uma coisa que que acaba a gente associando pela proximidade dos conceitos de gnose e de próprio hermetismo se tem influência gnóstica provavelmente vai ter o pezinho do ou a influência forte hermetista no meio e vice-versa verdade verdade é meus irmãos acho que hoje a gente conseguiu cobrir bem aí os tópicos que a gente tinha definido pra nossa conversa de hoje a gente acabou de bater aqui uma hora de gravação de podcast dentro do que a gente tinha planejado e esperado acho que a gente pode encerrar por aqui mais uma vez como sempre fazemos no final peço que vocês apresentem suas últimas palavras pro nosso podcast de hoje aos nossos ouvintes Mano Adilio a bola tá no teu campo valeu bom foi um muito bom como sempre lembrando que a gente só dá início a gente só dá o primeiro toque na bola os ouvintes depois continuam os estudos o nosso objetivo não é esgotar o assunto e sim despertar curiosidade como vocês já falaram eu queria fazer um agradecimento aqui a um ouvinte nosso que sugeriu também esse tema do internetismo surgiu também junto com acho que o Lincoln tinha proposto mas ao mesmo tempo é o Robert de Brasília que já ouviu todos os nossos programas sempre manda mensagem e já ouviu de novo e falou poxa vocês tem que falar sobre hermetismo falou pra gente falar da Golden Ball também então mandar um abraço pra ele e pra todos os nossos ouvintes e um abraço pra vocês foi muito bom acho que é um tema bem legal assim bem abrangente e que dá margem a quem tá começando inclusive mesmo quem não conhece quem é jovem quem tá botando o pé aí nessa nessa estrada eu acho que é um tipo de papo que dá pra abrir bem assim as ideias e deixar bastante dicas lembrando que a editora pensamento a gente de vez em quando dá dicas vocês já deram até de mês e tal a editora pensamento surge e publica o Caibale já há décadas surge muito influenciada nesse pensamento hermético então tem algumas coisas lá também a gente não ganha nada pra fazer o jabá quem sabe um dia eles não pagam a gente dando dica de editora mas fica aí a dica também pelo menos doarem livros pra nossas bibliotecas a gente tá sempre dando dica aqui de graça a gente não ganha nada pra fazer pra falar da madras pra falar da pensamento não sei de quem a gente realmente faz por dedicação aos ouvintes é isso é eu vou eu vou deixar o meu 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 abraço também e a saudação a um aluno meu não vou citar o nome dele aqui porque ele ele acabou me sugerindo o tema quando ele perguntou se eu tinha o livro do cabalion aí eu logo aquilo pensei pô é um tema legal de ser debatido e também o Robert que sempre manda mensagem pra gente a gente agradece a audiência agradece as mensagens que é sempre importante a gente receber esse feedback quem quiser também mandar mensagem pra gente pra mandar se a gente não responder na hora responde no dia seguinte enquanto pegar mas a gente gosta de receber esse feedback eu achei assim o tema pra mim é sempre muito prazeroso falar sobre temas que não são muito caros o hermetismo é um é um dos temas que é muito fascinante pra mim por exemplo principalmente pela relação que ele tem direta com a gnose que o gnosticismo é um dos estudos que me são mais caros juntamente também com as tradições orientais como o taoísmo o budismo principalmente o zen e e a gente acaba percebendo o que se entrelaçam esse conhecimento de uma forma ou de outra o zen dando esse enfoque na meditação do vazio e tudo mais e a gente nesse lado do hermetismo que através dessa meditação também ir além do mundo material e das esferas da materialidade por assim dizer então é sempre um prazer estar aqui com vocês e ainda mais discutindo um tema que eu acabo caindo de paixão por ele um abraço a todos os ouvintes e aos meus irmãos também por mais uma vez ter essa oportunidade de debater isso aí só deixar uma indicação antes do Luiz a gente falou do Hanegraaff o o Jacob Hanegraaff aí o Luiz que está na ele é da Universidade de Amsterdã então ele é professor de esoterismo ocidental para você ver como é que a Europa infelizmente até várias espécies inclusive da nossa frente enquanto aqui a gente está discutindo as voltas que a Terra Plana dá a gente tem na Holanda um cara que é catedrático de esoterismo ocidental na cidade ali perto do Luiz que é fonte não só de referência como autor mas a universidade em si já há muito tempo é uma referência no mundo para o estudo sério do surgimento da ciência moderna da história da ciência a partir também do estudo do esoterismo ocidental e cai a dica para os estudiosos ranegrados muito bom muito bom realmente é é um sonho imaginar que em uma universidade você tem pesquisas desse tipo desse tipo com formações em mestrado doutorado pós-doutorado em que você pode se especializar nessa área de estudo é assim é uma coisa cara invejável é um sonho verdade eu queria muito fazer mas eu também quero agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham já há bastante tempo eu estava olhando aqui hoje e vi que nós temos 888 seguidores do Spotify que é um número razoável um projeto que começou há 3, 4 anos atrás com um podcast de 2 anos já inclusive 4 anos 4 anos eu já toquei 4 anos o podcast é que vai pra 2 isso aí a gente faz 2 anos de podcast dia 1º de outubro 2 anos muito bom e que obviamente os nossos ouvintes são são o nosso bem mais importante aqui porque a gente faz esse trabalho aqui em prol de divulgar o conhecimento pra pra esses que nos seguem e tem interesse em aprender um pouquinho mais agradecer também aos meus irmãos de sempre a Dílio e Lincoln que estão aqui acompanhando estamos trabalhando sempre juntos e como o Lincoln comentou um pouco mais cedo eu gostaria também de chamar a atenção novamente pra um autor que tem algumas obras publicadas sobre o hermitismo que é interessante ler eu acho que pode servir como base pra vocês também que é o Pico della Mirandola que vale muito a pena vale muito a pena já que ele foi um estudante do cara que foi o tradutor de obras antigas em Florença acho que vale a pena dar uma dar uma buscada nas obras dele nesse filósofo italiano e estudar um pouquinho mais bom muito obrigado a todos forte abraço pra vocês meus irmãos nossos ouvintes e até a próxima valeu até a próxima tchau até a próxima tchau tchau